Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, estamos iniciando mais um vídeo, dessa vez é vídeo no brechó, no brechó não, bazar, e é bazar de igreja, eu sei que vocês gostam muito de bazar de igreja, porém esse, infelizmente, só ocorre uma vez por ano. Então, assim, esse bazar fica aqui na Zona Norte de São Paulo, eu vou deixar o endereço certinho pra vocês no bloco de informações, mas infelizmente só ocorre mesmo aí uma vez por ano, geralmente nessas datas, assim, de final de ano, não tem uma data específica, mas é só uma vez por ano, assim, por dezembro, tá bom? Mas eu mostrei pra vocês aí o que eu achei por lá, um bazar super grande, eu cheguei um pouquinho tarde, então não encontrei tantas coisas, mas o que eu encontrei, eu mostrei pra vocês, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo, não se esqueça de me seguir lá no TikTok, me seguir no Instagram, curtir, compartilhar esse vídeo, e aí se inscrever, então bora pro vídeo e roda a vinheta. Bora começar, meu povo, mais um tour, aí agora por um bazar beneficente numa igreja aqui na Zona Norte de São Paulo, o endereço eu deixei no comecinho do vídeo, tá bom? Então dá uma pausa e vocês vão ver aí o endereço. Lembrando que esse bazar, ele ocorre, infelizmente, apenas uma vez no ano, geralmente acontece nessa época de dezembro. Aí tá a tabelinha de valores, então dá uma pausa pra você entender os valores, tá bom? Todos os sapatos, gente, todos esses estavam no chão, tava por dois reais, tá bom? Eu cheguei um pouco tarde, mas ainda consegui pegar algumas coisinhas, tá? Começando por esse salto, bem bonitinho, bem discreto. Ele era um número aí 35, se eu não me engano, mas assim, tá bonito, tá bom, gente? Tá bonito. E olha isso, gente, dá prego, tá? Um sapato dá prego por dois reais, assim, de graça, né, galera? De graça mesmo. Então não tem como perder uma promoção dessa, assim, porque o negócio é doido. Olha essa bota, gente, só tava suja, tá? É algo que dava pra limpar, tá? Porque eu peguei ela, nela, eu vi, dava pra limpar. Dois reais. Olha esse escarpão lindíssimo, lindíssimo. Dois reais também, loucura, loucura. A gente tava compensando muito os valores desse bazar, viu? Cintos, dois cintos por R$2,99. E tinha pra todos os gostos. Como vocês podem ver, tô mostrando aí pra vocês algum modelinho. Mas tinha, gente, olha isso, muito cinto, muito cinto por apenas R$2. Detalhe, dois cintos por R$2. Dois cintos. Então, R$1 cada cinto. Muito, muito, muito barato, tá, gente? Assim, ó, loucura mesmo. É... Tinha muitas coisas boas nesse bazar. Era preciso, como todo bazar, carimpar. E aí, gente, as etiquetas com os valores, eles estavam colados na peça. Então, essa, por exemplo, era a etiquetinha azul. Então, vocês voltam lá naquela tabelinha, já tiram um print pra vocês irem acompanhando o valor. Olha esse blazer, gente. Etiqueta azul. Tava a coisa mais linda, gente. Tava assim, ó, perfeita. Tava assim, em ótimo estado. Quatro reais essa camisa. Viu, gente? Quatro reais listras com um tecidinho linho. Acho que é linho. A coisinha mais linda. Bem conservada. Sem manchas. Sem avaria. Sem nada. E olha o valor, tá? Ó, etiqueta azul também. É uma estampa... Meia tie-dye. Acho que é isso, né, gente? Mais estampa tie-dye mesmo. Achei lindo pra colocar por cima de um vestido. Fica a coisa mais linda. E olha isso, gente. Olha... Gente, e assim, é um estacionamento gigante, cheio de coisas. E eu tava conversando com uma moça de lá, né? Ela falou que algumas coisas que vocês vão ver aí pra frente do vídeo, eles confeccionam. Então, os próprios... As próprias pessoas da igreja fazem a confecção de alguns produtos que são artesanais, né? E essas peças são doadas, né? Então, um trabalho bem legal. Tudo bem organizado. Gostei muito. Olha esse vestido, gente, pra você num casamento. Agora aqui é uma época mais de casamento. Acho que final de ano remete muito ao casamento também. Até pra você usar nas festas também. Olha que vestido lindo, gente. Lindíssimo. E tava super barato. As peças não passam de 10 reais aí. E olha isso. Tiqueta verde. Esse é uma camisa toda transparente. Ela chega um pouquinho aí na altura, mais ou menos, quase do joelho. Então, eu já imaginei assim na minha cabeça, sabe? Vários e vários looks. Tá, gente? Loucura. Temos também essa camisa com um estilo diferente. Ela é um pouco larga aqui nas mangas. Ele tem esse poazinho azul. Achei bem bonitinho. Dá pra fazer looks com uma calça preta por baixo, uma saia por baixo. Tem também esse blazer. Tinha, gente, muitos blazers. Muitas calças. Além de vários sapatos, tinha também. E o que eu fiquei mais, assim, chocada é que eram as peças de ótima qualidade. Essa calça, meu esposo falou, nossa, será que é masculino? Ele ficou em dúvida, sabe? Ele quase trouxe. E era da etiquetinha azul. Se eu não me engano, 2 reais. Se eu não me engano, não recordo os valores. Tem que voltar lá na tabelinha, tá? Mas, assim, 2, 4, 3 reais, por aí. Achei linda essa camisa ultrapassada. Transpassada. Ultrapassada. Transpassada. É lindinha demais. E, assim, ela não fica tão escandalosa porque ela tem ali um... Como fala? Um negocinho, assim, que tampa. Eu, assim, agora olhando ela, eu pensei que agora eu podia trazer do ela. Olha essa, gente, camisa. Camisa não, né? Uma blusa mesmo. Tipo um blazerzinho de moletom. Achei coisa mais linda. Lanzinha, gente. Tiqueta azul. Olha que lanzinha linda, gente. Bem laranja, pra quem gosta dessa cor mais pá. Tá aí, gente. Uma opção pra vocês. Achei muito linda. Olha essa blusinha, gente. De coraçãozinho. Gente, me perdoem, assim, pela posição da peça. Tava muito cheio. Tava difícil do meu spoiler. Até ele foi comigo pra me ajudar. No comecinho até ele me ajudou a gravar, mas depois tava ficando muito ruim pra ele me ajudar a gravar. Porque eu pegava a peça, assim, tinha gente atrás. Era loucura, loucura, gente. Mas espero que esteja dando pra vocês visualizarem a peça direitinho. Essa blusinha, gente, ela tinha ombreiras, ombreirinhas. Então, pra quem gosta desse detalhezinho na t-shirt, na blusinha, tá aí uma boa pedida. Etiqueta azul também. A maioria das peças com etiqueta azul. Outra peça que eu quase trouxe de etiqueta verde foi essa bermudinha branca. Linda, conservada. Tinha também essa barrinha. Se você quisesse deixar ela um pouquinho maior, dava. Mas, gente, tá aí, gente. Peça branca. Ano novo, galera. Tá aí uma pecinha. Tem essa blusinha também. Com etiquetinha azul. Uns detalhezinhos aí na barrinha dela. Dá pra você compor alguns looks, usar com uma calça, um cinto, um blazerzinho por cima. Coisinha linda, fica, hein? Aí temos também, isso daí é uma blusinha, gente. Uma blusinha. Não, a blusinha não, gente. Tô muito louca. É uma saia. Uma saia de lycra. Ela estica bem, gente. Estica super bem. Temos também esta calça de etiquetinha vermelha. Essa daí é calça jeans. Ela tava um pouquinho mais abatidinha, tá, gente? Mas, pra quem não liga, pra quem quer revender, pra quem quer reformar, tá aí, gente. Ó, tá aí. Se você quiser fazer uma reforminha, colocar um pouquinho mais de brilho nela. Enfim, gente. Tem pra todos os gostos. Temos essa blusinha também etiquetinha vermelha. É uma blusinha mais agarradinha. Pra você usar no frio, usar com um sobretudo por cima, um casacão por cima. Fica legal também. Temos essa... Parece um colete, né, gente? Parece um colete, mas não é. Ela tem um modelinho diferente, como se fosse uma regata, né, aqui e tal. Nesse estilo suéter. Sabe tecido de suéter? Parece muito. E aí, ela desse tecidinho aí. E é isso, gente. Muitas peças bacanas nesse bazar. Gente, você que gosta de bazar, não perca. Temos muitos vídeos aqui de bazar, de brechó. Temos também provadores em render, em rachuelo. Gente, tudo esse mundo de moda. Moda sustentável e também moda atual. Modas pra você que gosta de comprar roupa nova, não gosta de comprar roupa de segunda mão. Então, também temos essa opção aqui também no canal, tá bom? E temos aí, ó, tá vendo, gente? Um cardiganzinho. Ai, gente, pelos dias de frio. Aqueles dias de frio que tá meia estação, sabe? Não tá nem muito frio, nem muito calor. E você, um pouco frente, coloca por cima e já fica super chique. Temos o quê? Num bom brechó e num bom bazar, temos gravatas, temos cachecol. Temos, gente, temos, claro, temos cachecol pra todo mundo e pra todos os gostos, tá, gente? Como vocês podem ver, diversos, diversos, diversos cachecol, cachecóis. Temos também lingerie, gente. Lingerie por, acho que é três lingeries por dois reais. Três meias por dois reais. Três cuecas por três reais ou dois reais. Enfim, gente, olha aí. Tela lingerie tínhamos, cueca meia tínhamos, brinquedos também sempre temos, principalmente em bazar, temos muitos brinquedos pra criançada. Acho muito legal. E olha essas malas, gente, super antigas por trinta reais. Gente, será que tem gente que usa essas malas ainda? Ou será que isso fica em cenário de foto? Eu fico pensando nisso. Gente, olha como que tava vazio. Chegou, eram umas 13 horas e já tava bem vazio, assim, o pessoal já tinha rapado já bastante coisa, então chegamos bem no finzinho. Mas que bom que deu pra gravar algumas coisas pra vocês. Gente, olha esses vazinhos, que charme. Eu acho que é o pessoal da igreja que faz. Achei tão bonitinho, gente, de verdade. Tem aí as coisas que são feitas à mão, tem coisas pra casa, tem quadros. Olha esses vazinhos. Gente, olha esse aqui lindo, eu quase trouxe. Eu achei lindo, é com garrafa, acho que é garrafa pet que fala. Tem também esses vazinhos. Gente, coisinha mais linda. Dona de casa nesse momento. Pira, pira num nível. Pira muito. E olha que legal, gente. Isso daí é uma sacolinha. Sacolinha, feito também à mão, que tem um chocotone dentro pra você dar de lembrancinha. E no Natal, acho super legal. Pra quem não tem tempo pra fazer lembrancinha, já compra assim pronta. Olha que legal, gente. Olha que delícia. Tinha essa caixa com brigadeiros gourmets por R$25, deu água na boca. Olha esses enfeitezinhos de mesa de Natal, gente. É de pirar, é de deixar pessoas que amam decoração, amam decorar essas datas, deixar você doido pra levar. Olha esses quadros, que coisa linda. E é bom que é algo pronto, né, gente? Você coloca na mesa, já decora, já fica aquela coisa linda. Você nem precisa se preocupar, tá? Temos também coisinhas pra casa, como eu falei pra vocês. Tem, acho que esse negócio pra reservar bolo. Panos de prato. Eu gosto de panos de prato, eu achei um pouquinho carinho. Um pouco carinho, mas, gente, era um super pano de prato. Olha isso, gente, olha o tamanho. Eu vou abrir pra vocês verem aí, gente. Gigante, olha isso, gigante, tá? E parece aquele pano de prato que seca bem, hein? Era R$10, mas era algo de qualidade, tá bom, minha gente? Achei tão lindinho, assim, os desenhinhos. Ai, gente, eu amo. Tinha também esses famosos caminhos de mesa, que eu também acho que é o pessoal. Toda essa parte artesanal, ela tinha comentado comigo que a maioria dos irmãos, dos irmãos da igreja, enfim, fazem, né? Tem também esse kitzinho de espátula, gente, fechado, lacrado por R$12,00. Quase trouxe, não trouxe. Tava com um pouquinho de pressa. Não conseguia assassinar, não trouxe. Também tinha esse conjuntinho de queijos. Ai, gente, eu amo essas coisinhas. Pra quem me conhece, sabe, eu amo. Tinha também essas peças, né, pra decoração de folha, né? De folha e tal. E parece super pesado, né, gente? Eu pegava achando que era super pesado, mas não era. E tinha pra todos os gostos. Então, pra quem quer decorar tua casa aí, gente, tá aí uma excelente opção pra você decorar sua casa. Olha esse porta-chaves, apaixonada. Eu amo essas coisinhas, gente, de pirar. Dona de casar. Nesse momento tu pira, né, mulher? Tu pira. Nesse momento tu pira. Eu sei que você pira, porque eu, quando eu tô lá, eu fico assim, meu Deus, quero tudo. Gente, coisa inédita em bazar. Tinha esfirras pra vender e tinha mais caixas com esse bendito brincadeiro gourmet. Gente, eu tava salivando, só de olhar já salivo. Olha essa esfirrinha, gente, pra tu fazer. Tinha também, ó, máscara, carteira. Olha essas de paninho, gente, que coisa linda. Eu amo. Tinha também essas coisinhas de pano, pra quem gosta de levar na bolsa. Tinha também, gente, essas capas. Capas, isso mesmo, de suplá. Tinha, gente, pra quem gosta. Tá aí. Bijus. Não pode faltar. Acessórios não podem faltar. Tinha aí vários modelinhos de brinco, de anel, de colar. Tinha pra todos os gostos, viu, minha gente? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, se inscrever, de me seguir nas outras redes sociais. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.